Cor, 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 o futuro, futuro, cor, 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 o espetáculo vai começar. Baixem as luzes, desliguem os telefones e conectem-se conosco. Ministério do Turismo, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura, apresentam 27º Porto Alegre em Sena Patrocínio Itaú PMI Foods Braskem e Panvel Farmácias Apoio Synergy RBS TV TVE e FM Cultura Agentes Culturais Primeira Fila Produções e Leão Produções Financiamento do ProCultura RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul Muito bem-vindes e um ótimo espetáculo Oi gente, meu nome é Sandra Possani e hoje eu vou contar uma história para vocês O livro que eu escolhi foi esse aqui Livro de Histórias de George Adams Tem muitas historinhas aqui Mas a que eu escolhi para vocês hoje é essa, ó Os Duendes e o Sapateiro Vamos lá? Era uma vez um sapateiro chamado Sr. Chinelo Ele fazia sapatos melhor do que ninguém Sim, ele fazia botas com fivelas sapatos de laçarotes sapatos de saltos altos sapatos de saltos médios e sapatos sem salto Não havia pés que ele não calçasse Sim, mas ele tinha poucos fregueses e por isso ele era muito pobre Um dia, para piorar ainda a situação ele se deu conta que só tinha couro para um par de sapatos Isso deixou ele bem apreensivo Então, ele foi para a oficina Cortou o couro E quando ele ia martelar os saltos Ele se embananou com um martelo E pam, ai, ai Dona Chinelo correu e fez um curativo no dedão e disse Calma, calma, vá para a cama Amanhã de manhã você termina os sapatos E foi o que ele fez Na manhã seguinte tomou um café E voltou para a sua loja E em cima da bancada Ele enxerga um par de sapatos O par de sapatos mais lindo Que ele já viu na vida Ele pegou os sapatos Examinou as costuras Todas muito perfeitas Os saltos bem seguros O couro tão lustroso Que ele conseguia se enxergar No bico do sapato Ele impressionado chama a senhora Chinelo Que veio e diz Por favor, coloque-os na vitrine Eles são muito lindos Nesse momento Ia passando por lá Um homem muito bem vestido Que olha aqueles sapatos E entra na loja esbaforido Nossa, eu estava procurando esses sapatos Há semanas Calçou nos pés Ficou perfeito E disse Vou sair com eles dos meus pés Mas antes Deu uma sacolinha Um saquinho de moedas de prata Para o senhor Chinelo O senhor Chinelo Contou as moedas E disse para a esposa Bem feliz Agora Tenho dinheiro para comprar couro Para dois pares de sapatos Foi o que ele fez No final da tarde Ele foi para a loja Na sua oficina E cortou o couro E quando foi Começar a pregar os saltos O que aconteceu? Já estava com o dedo machucado Pois ele errou de novo E aí Bang Bang Martelou os dois dedos Sim Martelou os dois dedos E ai 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 Dona Chinelo Corre até ele Passa Pega a caixinha de primeiros socorros Amarra os dois dedinhos Com uma atadura E disse Calma Vá para a cama Amanhã de manhã Você termina os sapatos E foi o que ele fez E foi o que ele fez Na manhã seguinte Como todos os dias Tomou o seu café E foi para a oficina Quando ele chega na oficina Ele vê dois belos pares de sapatos Muito bonitos Muito bem feitos Dona Chinelo corre atrás E diz Coloque-os na vitrine E imediatamente Passam duas senhoras Muito bem vestidas Que olham os sapatos E nossa Que sapatos lindos Pois elas compram os sapatos Cada uma delas Muito feliz Entrega uma bolsinha Com moedas de prata Para o senhor Chinelo O senhor Chinelo Conta as moedas E diz a esposa Com esse dinheiro Vamos poder comprar couro Para seis pares de sapatos E foi o que ele fez Comprou o couro No final da tarde Cortou o couro E quando ele ia pregar os saltos Dona Chinelo chegou E disse Calma Pare agora Porque eu não tenho Mais ataduras Para nenhum dedo seu Viu? Vamos nos esconder Na oficina E vamos ver Quem está fazendo Esses pares de sapatos Foi o que eles fizeram Se esconderam Atrás do armário E ficaram Esperando Era um silêncio Aquela loja Quando deu Meia noite Pé por pé Entram dois homenzinhos Pec, pec, pec Eles ouviram aquele barulho Olharam para baixo E Doendes! Exclamaram os dois Ao mesmo tempo Sim Eram doentes Os doentes Escalaram aquela mesinha Subiram em cima da mesa Abriram suas bolsinhas Tiraram suas ferramentas Pequenininhas E com seus dedos Jeitosinhos Começaram a costurar E colar E costurar E colar E a cortar E enquanto Eles trabalhavam Eles cantavam Uma música Assim Picos e saltos Cordões e laços Qual a oficina Tão excelente De toda essa gente De pés grandões Sim Quando o relógio Ia bater Uma hora Da madrugada Já tinham Seis pares De sapatos Prontos Isso é impressionante Já imaginou Em uma hora Fazer seis pares De sapatos? Pois eles conseguiram Os dois O senhor E a senhora Chinelo Ficaram Tão entusiasmados E tão impressionados Com o que eles Estavam fazendo Que quando eles Se deram conta Os dois Já tinham guardado Suas ferramentas E já tinham Ido embora Os dois Foram pra cama E ficaram pensando Quando que a gente Poderia imaginar Que eles Estariam fazendo Os sapatos Pois é Como podemos Agradecê-los E ficaram Nessa discussão Aí o senhor Chinelo Lembrou Que eles Estavam com As roupas Bem esfarrapadas E finas E que talvez Eles estivessem Passando frio Pois tiveram A ideia Juntos os dois Vamos fabricar Roupas Novas Calçados Novos Para eles E foi o que Eles fizeram Na manhã Seguinte Bem cedo Já estavam Envolvidos Em linhas Botões Tecidos E começaram A trabalhar Primeiro Dona Chinelo Cortou Duas Camisas Mínimas Fez Colarinho Fez Punho Botõezinhos Depois cortou Duas calças Depois dois Paletós E depois Dois Sobretudos Bem grossos Enquanto isso O senhor Chinelo Estava fabricando A menor Bota Que se viu Nesse mundo No final da tarde Tudo já Estava pronto A noite Eles fizeram A mesma coisa Foram Para a oficina Deixaram Em vez de couro Ao invés de couro Deixaram Duas pilhas De roupas Para os pequenos Que tinham ajudado E estavam ajudando Tanto Os pequenos Chegam na loja Escalam a mesa Quando bateu Meia noite Não tinha couro Mas sim Roupas novas Eles ficaram Tão entusiasmados Que já tiraram Seus farrapinhos E começaram A vestir Todas as roupas Novas No final Depois de ter Colocado aquela Casaca Bem grossa Escalçaram As botinhas E começaram A dançar E cantaram Uma música Assim Roupa nova Bem Cantinha Da cabeça Até os pezinhos Que beleza Que nobreza Não vamos mais Pregar saltos Não vamos mais Fazer sapatos E ponto final E imediatamente Eles organizaram Todas as coisas E partiram E nunca mais Apareceram Por aquelas bandas Mas O senhor E a senhora Chinelo Não se importaram Porque a partir Daquele dia A loja Estava sempre Cheia de fregueses E ele E a mulher Viveram Uma vida Confortável Até o final Dos seus dias Essa Foi a história Beijo Corpo Fundo Pro Corpo 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 Corpo